A casa onde Dona Joselma viveu tantos anos, hoje está inabitável. A catadora de reciclável tinha planos para ampliar a casa. A obra foi iniciada, mas o dinheiro acabou. Eu ando catando reciclagem para vender, sobreviver, né? Entendi. Mas aí a obra, a senhora começou ampliando aqui essa parte da sala? Foi, senhora. E aí o que aconteceu que a obra, a senhora não conseguiu dar continuidade? Porque faltou os materiais. Sem cobertura, a situação piorou depois de um temporal no início do ano. A água fez a catadora perder tudo. Até a obra acontecer, a senhora estava morando aqui na casa, não é? Com a obra acontecendo. Mas aí faltou o material, a gente está vendo aqui que uma parte da casa não estava coberta e aí veio a chuva, veio o temporal, o que aconteceu? Perdi tudo que eu tenho. Foi. Hoje em dia eu não tenho mais nada, só precisam. Entendi. A ajuda que vinha será bem-vinda. Pois é. Temporariamente, porque a casa realmente não tem condições de ela morar aqui dentro, temporariamente ela está vivendo em uma casa emprestada, não é isso, José? É, senhora. A casa fica aqui na outra rua, na rua Nossa Senhora Aparecida. É uma casa de uma irmã. E aí a senhora está vivendo lá por enquanto, mas a senhora quer voltar para o seu cantinho. Se Deus quiser. E o que a senhora está precisando para dar continuidade a essa obra, ou pelo menos conseguir voltar para cá? Precisando de areia, cimento, mais alguns tijolos para terminar as portas que não tem, os caibos, a ripa e a linha. Entendi. Então está faltando bastante coisa, né? É, senhora. Bastante coisa. E aí a senhora me contava que mora aqui com o seu filho, não é isso? É. Por enquanto. A senhora vive de reciclagem, ela não tem nenhum auxílio, não é isso? Não tenho não, senhora. Tenho não. Quem me ajuda já é os povos. Entendi. A irmã da igreja, outra igreja lá em cima, junto ao amigão que me ajuda com as coisas de comida, algumas roupas que as pessoas me dão, a minha comadre, que é a mulher dele, que é a minha irmã, é que me ajuda. Então a irmã minha também, que ela trabalha em reciclagem, ela arruma as coisas e passa para mim. A senhora também está vivendo da reciclagem, eu estou vendo aqui inclusive tem um quarto com alguns materiais, que é a sua fonte de sustento. É, senhora. Sim, senhora. Seu filho aqui faz alguns bicos. É, agora mesmo ele está descarregando esse caminhão de tinta, ele foi fazer esse descarregar. A família vive uma situação complicada, tanto que o gás já acabou e ela está cozinhando com lenha. E aí me diga uma coisa, o que vocês conseguem com a reciclagem, com esses bicos, é só para conseguir coisa básica para casa, alimentação básica? É, senhora. Só mais os meus netos. Entendi. A dona José me explicava que ela tem uma outra filha e que os netos ficam aqui durante o dia também, uma parte do dia. Então, nesse caso, mesmo vivendo só ela e o filho na casa, ela já tem um gasto maior, porque estão as crianças aqui durante o dia também. Exatamente. Não, mas eu. Durante o dia. Minha filha só vem final de semana. Entendi. Ela está até ali, eu também, a menina com a neta, que fica comigo no final de semana. Então, a senhora precisa de ajuda para um bocado de coisa, né, dona José? Mas a senhora me relatava que está sem gás também, cozinhando na linha. Isso, exatamente. Minha água cortada, não tenho como pagar. É, a luz não, a luz falta um papel para pagar de 90 e pouco. A luz, a água, não sei quanto é, não. Vivendo uma situação tão difícil, ela pede ajuda para tudo, principalmente para poder voltar para casa. Que vim é bem-vindo, mas graças a Deus, né? De alimento? Isso. Alimento, móvel? É, senhora. Na casa que a senhora está morando emprestada hoje, como é que está a condição da casa? O que a senhora tem de móvel lá dentro? Eu não tenho nada, eu só tenho um pedaço de móvel, que já foi da minha irmã também. O sofá que já foi da minha irmã que ela deixou, a cama também foi da minha irmã que ela deixou lá. O que eu aproveitei daqui só foi o colchão. Porque realmente perdeu tudo. Quando o temporal veio, estava sem telhado? Foi, caí uns pedaços de pau na minha cabeça, que quando eu estivesse saído do meio, tinha abrido a minha cabeça. A primeira que eu perdi foi a geladeira e a televisão. Que estão aqui atrás da senhora. Isso, exatamente. Não funciona? Não, não. Pois bem, então está aí. A necessidade da dona Joselma é de tudo, não é isso? É de tudo. Então, material para dar sequência à construção, ela poder voltar para a casa dela. E aí a mão de obra, pelo que eu estou vendo, tem algumas pessoas que podem ajudar, mas quem tiver também a disponibilidade de ajudar na mão de obra também serve, não é isso? Serve, senhora, serve.